A gente falou de segurança, e acho que tem dados hoje no Brasil que mostram que talvez um dos maiores crimes que a gente tem prendido é relacionado a drogas. A gente tem uma grande parcela de população carcerária presa por posse, tráfico, etc. Mas ao mesmo tempo a gente tem conversas no mundo... Posse não. Posse não, porte, né? Tem a diferença de posse... Não, porque assim, você tem uma coisa, é o cara que foi pego com 5, 6 trouxas de maconha, outra coisa é o cara que estava com baseado no bolso, esse cara não é preso. Tem um... Tanto que estão tentando aumentar agora pra... Ah, eu não vou falar... Eu acho que 60 gramas, mas eu não vou falar o valor total. Tá tendo uma discussão agora pra poder aumentar... Se eu não me engano vai ser votado hoje no dia que a gente tá gravando. Quase certeza que é isso. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, essa discussão sobre... Essa guerra às drogas que a gente vive, a gente tem tido uma discussão global. Estive em alguns países onde isso já foi até bem resolvido. Sobre legalização das drogas, principalmente quando a gente tá falando de maconha. E até mesmo outras extensões do que é a maconha, né? Quando a gente fala em maconha, muita pessoa pensa em uso recreativo, a gente fala muito pouco sobre o uso medicinal, THC... Eu gosto de falar sobre o uso medicinal. Não medicinal fumado, medicinal que eu falo o remédio mesmo, tipo o canabidiol. Então como é que a gente consegue, como é que a direita vê essa questão das drogas? Principalmente maconha, acho que droga é foda, porque droga todo mundo já bota, tipo... Cracker, heroína e tal. Falar de maconha em si, quando estiver falando de droga. Como é que faz pra ter essa discussão sem cair um pouco naquele pânico moral ou cair numa questão mais de costumes? O Alessandro é contra todas. Todas, de verdade. Álcool, açúcar? Tudo. Cigarro? Tá ligado? Principalmente cigarro. Vape? Nossa, o Vape nem se fala. Mas eu acho que o cigarro é pior, mano. Porque eu acho que toda droga que é aceita é pior. Toda droga que não é mal vista, entre aspas. O cigarro até hoje não é mal visto, mano. Até hoje, tá ligado? Mesmo com toda a propaganda contra ele que existe hoje, porque eu vivi no tempo que o cigarro era glamourizado. Mas isso é o Alessandro. Entendeu? Porque eu sei o que é um homem destruir uma casa por causa de bebida, e eu sei o que é um homem destruir uma casa por causa de droga, tá ligado? Então, eu já vi essa realidade. Então, eu sou muito contra mesmo. Eu entendo que a maconha só não é... Eu sempre brinco com esse bagulho também, que eu falo assim, a maconha até hoje só não é legalizada por causa do cheiro. Porque maconheiro fede. Eu sempre falo isso. Maconheiro fede. E, mano, o dia que alguém, algum laboratório inventar uma maconha que ou não tenha o cheiro que é a que tem hoje, ou ela tem um cheiro próximo ao do cigarro, ela vai ser legalizada. Porque entre os crimes que a gente vê, tá ligado? Dificilmente o cara tava maconhado. Por exemplo, violência doméstica. O cara não tava bem louco de maconha. Violência com carro. Acidente com carro, por exemplo. O cara não atropelou ninguém. Quando você vai ver, o cara tava maconhado. O cara bateu o carro, tava maconhado. Não. O cara tá roubando em casa pra comprar maconha. Isso é só o molequinho. Porque o que não falta é trabalhador maconheiro. O cara que literalmente fuma maconha na hora do almoço dele. Tu visse os caras subindo pra obra aqui no metrô? Aqui é a rua legalizer. É, entendeu? Aí, tipo assim, mano. Você... Mas eu também não sou a favor. Mesmo olhando desse jeito, eu não sou a favor por quê? Porque da mesma forma que eu não sou a favor do anabolizante. Por causa que eu vi o que acontece de ruim. Eu não vi só a parte boa. Eu conheço a galera que fuma maconha e fica bem pra caralho. Eu sou skatista, irmão. Conheço um monte de skatista que fuma maconha e anda melhor de skate. Que realmente parece um remédio quando o cara fuma. Mas eu conheço a ponta da lança. Eu conheço, pela minha trajetória em ferro velho, eu conheço o que é o cara que acabou no crack. Eu conheço o cara que, mano, só tá o corpo dele. Não tá mais... A alma já foi. Tá ligado? Ele só tá o corpo dele esperando o dia da morte. E que a pior droga de todas é o crack, porque ela não dá esse direito pra ele de morrer. Ninguém morre de crack. São outras coisas que te fazem morrer. De tão maldita que é essa droga. Ela faz você ficar vivo ali e consumir. O cara tem overdose de coca. O cara tem overdose de um monte de coisa. De droga, não. O cara tem cirrose por tomar álcool demais. De crack, desculpa. De crack, não. Então, tipo assim, eu nunca troquei ideia com um craqueiro que falou que começou no pó. Todo mundo começa da onde? Todo mundo começa do álcool, da maconha. Tá ligado? Começa do álcool, maconha e desses ele vai subindo. Entendeu? Então, tipo assim, esse papo da porta de entrada, eu sei que é a porta de entrada por conhecer a galera que já tá no final dessa sala onde ele entrou. Eu conheço essa galera, eu troco ideia com essa galera, mano. No Cracast eu já fiz isso, já mostrei. No meu tempo todo de ferro velho. Então, tipo assim, eu entendo que ela é uma porta de entrada. Mas eu sou... O que eu fico puto com esse debate é que é um debate muito playboy. É um debate playboy. E qual o problema do debate playboy? Então, vamos supor. Você tem um filho com, se eu não me engano, esquizofrenia. Não, esquizofrenia é... Você pode botar várias doenças aí. Não, mas a mais comum é aquela que o cara se treme. Parkinson. Parkinson também, tá ligado? Não, é que o cara fica tendo ataque. Epilepsia. Epilepsia. Eu falei esquizofrenia, mas eu quis dizer epilepsia. Então, tipo assim, o remédio feito pra ajudar essas pessoas é o canabidiol. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar uma neurocirurgiã lá na Jovem Pan. E eu tava perguntando sobre justamente isso. Falando assim, que ela batalha muito por isso, né? Pra ter essa flexibilização. A gente já tem aqui no Brasil, tá ligado? Mas tá muito pouco. É muito pouco. Você não pode plantar, você não pode colher, você não pode vender. Você não pode fabricar. É, porra. Entendeu? Você não pode fabricar. Então, tipo assim, e ela tava falando sobre esse debate. Ela falou que o que queima esse debate é a galera que quer fumar. Que já tem acesso. Hoje você tem acesso livre à maconha. Dizer que a maconha é proibida no Brasil é mentira. É mentira, mano. Você sai em qualquer lugar. É mais fácil hoje, mano. Dependendo do lugar que você tá. Eu vou falar ali, um pico mais boy assim, paulista, jardins, murumbi. É mais fácil você ver um cara fumando maconha do que cigarro. É muito mais fácil. Entendeu? E esse cara não tá fumando maconha de biqueira. Esse cara tá fumando uma maconha já mais cara. Porque esse cara, ele não pega o carrão dele e vai comprar na biqueira. Esse cara tem uma maconha que chega em casa dele, delivery. Ele paga mais caro? Ele paga mais caro porque ele tem dinheiro. Então, às vezes o debate tá entre esse cara que ele quer ir comprar na farmácia. Ele quer comprar de um produtor, entre aspas, legalizado. E aí acaba atrapalhando o debate da pessoa que tem a doença, tá ligado? Que precisa. Que não quer ficar louca. É isso que eu falo. Que não quer ficar louca. Que só quer... Não quer ficar bem louca. O que eu vi na Espanha, no Canadá, que eu achei muito legal. Em Chicago também. Eles têm um sistema... Os três são muito parecidos, apesar de ter diferenças, assim. Que são espaços, são lojas meio que oficializadas. Então, tanto o Canadá como o Chicago são bem parecidas. Os camaradas meio que usam, contam umas histórias assim... É muito curioso, assim. São lojas do governo. Então, você tem X lojas ao redor da cidade que você vai. Nessas lojas você tem X produtos e você pode selecionar. Tipo assim, ah, eu quero um produto rico... Tem a maconha com nível, né? É. Os caras falam pra mim que tem a maconha com nível. Uma que é mais concentrada, outra que é... E você escolhe, tipo... É mais fraca. Eu quero THC pra isso. Eu quero canabidiol pra isso. Então, tipo, ah, você quer ficar chapado? Tem coisas pra você ficar chapado. Não, eu tenho uma dor assim, assim, assado. Eu tô procurando remédio em óleo. Eu tô procurando remédio em vape. Eu tô procurando remédio em... Xarope. Os caras falam que tem de tudo. Xarope, chocolate... Refrigerante, roupa... E tudo muito organizado certinho pro que você quer. Tudo bonitinho. E também uma campanha muito forte também de uso excessivo. Eu acho que aqui o debate é burro porque eu acho que aqui nunca vai dar certo. Porque pra gente dar certo, a gente teria que amadurecer como país. Um exemplo disso é os bingos, por exemplo. Tinha os bingos. Eu sempre achei bingo uma coisa boa. Aí tem o debate de, ah, mas tem gente que deixa lá a vida no bingo. Eu falo, beleza, mas um bingo dava... Um bingo, mais ou menos, aí ele dava emprego pra 300 pessoas. Você tirar os bingos, você tirou 300 empregos só nele. Fora o emprego satélite. Que é mais ou menos o que a discussão em relação à Lava Jato, né? Que ela fechou muita empresa. Que quando você fecha uma empresa, você não fecha só ela. Você fecha as empresas satélites ao redor dela. E aí eu falava... E aí tem essa discussão. Só que assim, você encontra maquininha de caça-níquel em qualquer bar. Então, tipo assim... Aí você fala assim, ah, mas eu quebrei o dono de bingo ou bicheiro. Sei lá, que dizem que os bingos eram dos bicheiros e tal, não sei o quê. Mas peraí, mano. Hoje em qualquer boteco aí tem uma máquina de caça-níquel. E ela nem tá mais escondida. Porque teve uma época que ela ainda ficou escondidinha. Era um comodozinho. Tal. Tá escrito lá banheiro. Mas na verdade era... Se for em qualquer terminal de ônibus, você joga um... Entendeu? Então, tipo assim... Aí você olha assim e você fala... Tá, então não deu tão certo assim acabar com os bingos. Você tirou o emprego, então, registrado. E o caramba que você tirava o imposto dessas pessoas e tal. E no lugar você deixou agora pra uma galera que não paga o imposto. Que lava o dinheiro. Então, onde ficou o lucro? Eu acho que isso aconteceria no Brasil. Mas a maconha, você acha que não aconteceria isso? A gente não teria... Eu tenho certeza que com a maconha aconteceria isso. O traficante continuaria existindo. Entendeu? A biqueira continuaria existindo. E se duvidar, essas novas lojas seriam desses outros lavando dinheiro. Mas vamos pensar assim, ó. Entendeu? Vamos pensar que eu não faço uso. Então pra mim não mudaria muito a minha vida. Mas vamos pensar o seguinte. Eu quero comprar. Eu tenho a opção de comprar do PCC ou comprar do seu Carlos da Feira Orgânica. Certo. Não seria pelo menos um pouco mais tranquilo? Será que seu Carlos ia conseguir competir nesse mundo? Ah. Ah, que é essa? E na hora que o PCC percebesse que o seu Carlos tá lucrando mais que ele? Será que... Como o seu Carlos trabalharia? Porque o seu Carlos precisaria ter uma segurança. Uma loja de R$1,99 hoje no Brasil não tem segurança. Imagina essa loja. Mas é que... Essa loja tá vendendo o quê? Drogas. Então, tipo assim, o seu Carlos podia ser assaltado pelo Noia. Ou ele podia ser assaltado pela concorrência. Porque querendo ou não, o traficante ainda seria concorrência. Ou ele podia... Você entendeu? É por isso que eu falo que a gente tem que amadurecer como país. Às vezes a gente olha assim, ah, mas na Holanda... Holanda? Não é Holanda, é... Amsterdã. Ah, em Amsterdã os caras fizeram. Ah, em Amsterdã e Holanda, é. Ah, em Amsterdã e Holanda, né? Ah, tá certo. Amsterdã é uma cidade da Holanda. Ah, mas lá é diferente. Lógico que lá é diferente. Não é porque eles conseguiram que vai ser assim. Ah, mas nos Estados Unidos deu certo. Não, peraí. Não é nos Estados Unidos. Em alguns estados dos Estados Unidos deu certo. Então, primeiro, eles têm uma maturidade de cada estado fazer a sua lei. A gente hoje não tem nem como conversar isso com o povo. Na boa. Imagina esse debate de você chegar no povo e dizer assim, ó, o Rio Grande do Sul vai poder decidir as coisas dele, São Paulo vai poder, o Nordeste vai poder. Imagina hoje como seria esse debate. A gente emperra no debate sobre legalização do armamento. E a gente emperra num debate super burro sobre isso. Então, eu acho que a gente teria que evoluir muito como país pra daí começar a pensar nisso. Eu entendo que a guerra às drogas hoje é uma guerra perdida. É uma guerra que a gente tá enxugando o gelo. Seria muito mais lucro uma guerra contra a bandidagem, contra o assalto, do que contra o tráfico. Entendeu? Porque hoje o cara que tá assaltando dois malucos numa moto, ele não tá comprando droga esse cara. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá gastando dinheiro dele no baile funk. Ele rouba tua moto pra dar rolê no baile funk. Ele não tá roubando sua moto pra comprar drogas. Quem rouba pra comprar drogas hoje é o cracudo. O cracudo invade sua casa pra roubar... O cracudo, ele rouba o fio que alimenta o poste, onde ele pode morrer. Pra que ele tenha ali 15 reais pra ele comprar droga. Então, hoje o debate tá diferente. O crime em si... É óbvio. A gente tem que hoje em dia também ter essa coisa de... Tudo que você fala, por mais que você esteja explicando direito, Você tem que falar assim, gente, eu não estou dizendo que é pra deixar o tráfico em paz e legalizar as drogas. Eu só tô dizendo que hoje a gente tem prioridades muito mais, entendeu? Significativas. Hoje eu entro num ônibus, eu não posso ficar com meu celular assim se eu tiver sentado na janela. Porque pode vir o cracudo e roubar o meu celular. Esse cara vai comprar droga. Agora, eu tô lá com o meu carro, parado junto com a minha esposa lá. E aí o cara vai lá e rouba o meu carro. Esse cara não vai comprar droga. Esse cara provavelmente vai torrar, vai vender o meu carro e tal. Lógico, não tô dizendo que esse cara não usa drogas. Tô dizendo que o primário dele não é eu preciso comprar drogas. Esses dias um cara saiu do serviço, ele era porteiro, ele tomou a facada do cracudo e morreu. Não roubou nada dele e tal, vai saber porque que o cracudo passou e deu uma facada nele. Esses dias um cara foi, deixaram ele pelado. Os caras estão fechando lojas no centro de São Paulo porque não tem mais como trabalhar. Você entendeu? Então, tipo assim, esse é o grande problema hoje nosso. A droga em si, o problema dela tá lá mais por causa dos cracudos. Então, vamos legalizar? Claro que não. Entendeu? Só tô falando assim, que no papel das prioridades, essa deveriam estar sendo as prioridades. Hoje você tá desconfiado do cara que vem te entregar lanche, irmão. Hoje passa um cara por você, com a moto, com a mochila do iFood, você acha que você vai ser assaltado. Enquanto esse cara não para no seu vizinho, abre a mochila dele e tira um lanche, você acha que esse cara vai ser assaltado. E se moscar, esse cara vai ser assaltado. Ele é o que vai ser assaltado, que vai ter a moto perdida. Às vezes ele entrega o lanche e assalta, né? Porque eu já sofri tentativa de assalto com o cara com mochilinha de iFood. Aí. Então, hoje em dia é um conceito novo, né? Você leva o seu celular e te entrega um sanduba, né? Não, e o Brasil é o país que logo logo as mochilas só vão poder andar na rua se elas forem transparentes. Porque o Brasil é o país que resolve os problemas assim, né? Ah, os postos de gasolina estão sendo assaltados pelos motoqueiros. Então, lembra quando dá a lei que os motoqueiros teriam que chegar no posto e tirar o capacete? Pô, adoro. Adoro. Olha o sentido. Eu amo o conceito do caixa 24 horas que fecha às 11. É. Isso é meu conceito favorito do... Você tenta explicar isso, porque você vai para fora do Brasil e tem as ATMs, né? Aquelas maquininhas que você tira dinheiro. Essas ATMs em qualquer lugar que você vai, funciona, tá lá, tal. Óbvio, agora você vê alguma outra vez sendo assaltado e tal. Mas é um rolê 24 horas, pô, preciso de dinheiro, eu vou sacar. Fala assim, ó, tem o caixa 24 horas ali. Ah, vou lá. Não, não, é que fechou às 10. Fala, cara, como? Não é um caixa 24 horas, é só um caixa. É. Então, qual que é o 24 horas? Eu falo sempre esse bagulho no meu canal, né? Eu falo assim, gente, imagina você explicar o Brasil para um gringo. Não, é impossível. Eu falo assim, eu gosto muito de assistir canais alemães de construção e tal. Eu acho muito foda o jeito que eles constroem, porque eles têm uma excelência que a gente não vai ter tão cedo. Eles têm o equipamento e eles têm a vontade de ser perfeccionista. Quase artístico, o que os alemães fazem. E aí eu sempre, eu lembro que teve uma época que eu, não sei se você lembra disso, o Bolsonaro tomou uma multa. Porque eles construíram uma ponte, eu não lembro que estado que foi, atravessou essa ponte ele e o Tarcísio. Lembra? Ah, porque deu a multa no Bolsonaro. Fizeram meme até umas horas com o Bolsonaro. Pegaram aquela foto do Tarcísio assim, cu na mão, tá ligado? Atravessando a ponte sem capacete e tudo. Aí eu falei assim, olha só o que é o Brasil nessa imagem. Imagina você chegar num gringo e dizer para o gringo assim, ó, aqui tem uma cidade, aqui tem outra cidade. E entre elas, para você ir de uma cidade a outra, você tem que utilizar balsa. Em pleno 2022, na época, né? Em 2021, 2022. Aí eu falei, ó, se você explica isso para um alemão, ele vai olhar para a sua cara e vai falar, ó, ó, constrói uma ponte. Por que é óbvio isso para ele? Porque ele fazia isso há dois mil anos atrás. Com os vikings, tá ligado? Eles já construíam pontes. Entendeu? Depois os romanos e tal. Eles já tinham uma excelência naquela época. De olhar uma cidade aqui, olhar uma outra ali. Ué, como é que a gente chega ali de balsa? Não. Constrói uma ponte. Aqui, a gente constrói uma ponte. Tem uma parte da classe política dizendo, ó, vocês deixaram os balseiros desempregados. Tem uma outra parte da sociedade que está tratando isso como, ó, meu Deus, ele fez uma ponte. Aí, gente, é uma ponte. Isso não deveria ter nem inauguração. É só uma ponte. Aí você tem pessoas que falam, que olham e falam, pô, da hora, finalmente alguém construiu uma ponte. Que eu acho que é o raciocínio mais lógico nessa história. Fala, quem foi que construiu essa ponte? Foi o Bolsonaro. Porra, finalmente alguém se tocou e construiu uma ponte. E aí você tem pessoas que gravam vídeo enquanto você ia tentar passar de um lugar para outro e tinha que pagar a balsa e às vezes a balsa dava problema e às vezes você tinha que ficar não sei quantos dias na balsa. E o cara, olha lá, o meu presidente fez, finalmente, ele é o cara, ele é o não sei o que. Eu falo, gente, ele construiu uma ponte. Pô, você está indo muito longe ainda, Negão. Ele construiu uma ponte. Eu ficava puto com isso que eu falo, ele construiu uma ponte. Negão, você vai muito longe ainda. Você quer uma coisa mais simples que elege prefeito em São Paulo? Asfalto. Asfalto, é. Como é que você explica que um fator primordial... Quem mora em São Paulo agora atualmente sabe o inferno que é você tentar andar pela cidade. Porque a rua aqui debaixo já foi assaltada umas 4, 5 vezes nesse ano. Toda hora está vindo, voltando, vindo, voltando, vindo, voltando. É o que é lá? Você fala assim, meu Deus, nossa, o asfalto está lisinho. Beleza, cara. Seu carro vai transitar super bem aqui para pegar o trânsito da radial. Você vai chegar na Iamelo, você vai parar. Você vai chegar na Salinha, você vai travar. Mas pelo menos agora, no buraco que você passava, não vai ter o buraco para pegar o trânsito. Em São Paulo você tem a lombada invertida. Eu não sei se aqui na Vila Prudente você tem isso. Mas no Cambuci você tem bastante. O que é a lombada invertida? É um retângulo em ângulo perfeito. Parece que foi cortado com uma máquina assim. Que é alguma obra que eles iam fazer ali. Desencarnaram. E ao invés de ele cobrir e deixar retinho, ele deixa literalmente uma lombada invertida. Aí você passa com o carro e o seu carro faz... Nossa, incrível. Aí você fica... Por que você não cobriu isso aqui? Não, é. E você pergunta, o que você fez pelo trânsito? Asfalto. Asfalto. Isso é o básico. O asfalto é o... Mas e a área de alagamento? Não, eu coloquei uma placa avisando que ali é uma área de alagamento. Você sabe que tem aqui do lado, né? É, na Tereza Cristina tem várias também. É uma maravilha. Cuidado, área de alagamento. Eu amo quando eu estou parado no trânsito, está chovendo e eu vejo essa placa. Essa placa é uma contagem regressiva, né? É, eu não posso reclamar depois, né? Quando meu carro for... Porque ele avisou. É, está avisado. Você que moscou, que viu a placa e não saiu. É, eu que quis parar no trânsito. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre a direita com o Negão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu.